O Natal é sinônimo de carinho e também de gratidão. Melhor do que trocar presentes e mensagens de afeto é parar um pouco, olhar em volta e agradecer as pessoas incríveis e as grandes conquistas que temos na vida. É a mensagem da JV Vidraçaria a todos os seus clientes e amigos. Boas festas!